Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Quando se fala de autismo, nos vem à mente pessoas com dificuldade de comunicação e de comportamento repetitivo. No entanto, não se pode definir padrões. Cada pessoa com autismo é única e pode aprender de diferentes formas em diferentes graus. Sobre este tema, nós vamos conversar agora aqui no programa com a psicóloga, doutora em psicologia, Maúcha Cifuentes e com a neuropediatra Maria Sônia Gerguin. Você que está nos assistindo, participe através da nossa página facebook.com barracidadania.tv. É, vai lá, curta e participe bastante. Boa noite, meninas, bem-vindas também. Doutora Maria Sônia, esse longo espectro, o que é o autismo e do que trata esse espectro que hoje se define mais, que as pessoas estão definindo, que os especialistas definem, colocam o autismo dentro desse espectro? Muito obrigada. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Transtorno do espectro autista é um transtorno neurodesenvolvimental. Ou seja, aquela ideia antiga de que estaria na relação mãe-bebê, há muito se foi. Na verdade, pode até contribuir para algumas dificuldades que se estabeleçam quando não existe uma relação mãe-bebê adequada. Mas essa não é a causa. A causa é uma questão bem ampla no desenvolvimento. E onde questões como inibições de reflexos primitivos, de entradas sensoriais não moduladas, podem deixar um nível diferente na apresentação. O diagnóstico é feito até que idade? O diagnóstico cada vez está sendo feito mais precocemente. Felizmente, né? Felizmente, porque isso modifica totalmente o autocama, a saída, a forma como a criança reage. A gente não tem mais aquela criança que fica se embalando, não falando e absolutamente ensimesmada. A gente tem, sim, crianças que daí no espectro podem não ser verbais, mas elas utilizam outras formas e a gente consegue ver que tipo de dicas elas nos dão para a gente poder entrar no mundo delas e trazê-las para a gente. Até crianças ou adultos que a gente sequer suspeita, não é? A gente tem na literatura aí pessoas como Bill Gates, a gente tem pessoas como muitos médicos, muitos advogados. Dizem que o Messe tem o Messe. O Messe é um deles. Enfim, é muito sutil na vida adulta, principalmente para quem tem um baixo nível de penetrância do transtorno. E como fazer esse desenvolvimento na medida em que há esse problema de comunicação com a criança, né, descobrindo o mundo, se relacionando? Como é que é o teu trabalho quanto a isso? Eu acho que é importante entender que a criança que apresenta essas alterações sensoriais, essa dificuldade de comunicação, então a base dela, de toda essa dificuldade, está muito na relação social, na troca, na dificuldade dessa criança ser espontânea, de entender o que o outro deseja dela. Então, a gente vai tentar intervir o quanto antes melhor e por isso a gente tem visto que infelizmente os diagnósticos têm sido mais precoces, né. Então, quanto antes a criança for diagnosticada, a gente conseguir estimulá-la, né, fazer com que ela tenha espaços de convivência com outras pessoas e tenham intervenções de especialistas que vão saber guiar um pouco isso, né. Não é uma agressão fazer isso com a criança. Pelo contrário, pelo contrário, não deixá-la isolada, isso é fundamental. Inclusive, hoje em dia a gente tem a ideia de que muitas das dificuldades que se tinham é justamente por antigamente se ter essa atitude de deixar de forma isolada, né, de deixar essa atitude de ensimesmamento que a criança tinha, né, e hoje se faz justamente o oposto. E por isso a gente também tem visto cada vez resultados melhores dessas intervenções. Crianças cada vez com um melhor desenvolvimento e tendo uma vida muitas, né, muito bem inseridas nas escolas, nos seus espaços de convívio familiar, né. É certo. Da teoria prática do que vocês, todos esses conceitos que vocês estão dando, vamos à prática. Nós conversamos hoje com a mãe de um menino com autismo e que nos contou um pouco da experiência deles. Vamos conferir. A Silvia Canabarro é mãe do Otávio, que tem 11 anos, é autista e ela vai nos contar um pouco sobre a sua experiência com o Otávio. Silvia, como é que tu descobriu, foi nos primeiros anos de vida e como é que foi o desenvolvimento dele? Bom, foi cedo, né, relativamente cedo, aos dois anos e meio, o Otávio já apresentava atraso de linguagem, ele não falava nada e por algumas estereotipias motoras, né, o bater de mãos e algumas atitudes atípicas para uma criança de dois anos e meio, né, ele não apontava para nos mostrar nada. E os brinquedos também ele manuseava de maneira diferente das outras crianças, virava os carrinhos para girar as rodinhas, né, e não se interessava, então, pelos brinquedos como as outras crianças da faixa etária dele se interessam. Então, esses primeiros sinais deram o indício de que algo não estava correndo da maneira normal. Na escola, como é que foi o desenvolvimento dele? Que tipo de adaptações os professores realizam que beneficiam o aprendizado dele? Ele já entrou na escola, então, com esse diagnóstico de autismo. Então, os professores se preparavam para trazer ele para a turma e adaptar os conteúdos, as disciplinas para o caso do Otávio. Então, sempre os colegas auxiliaram muito, mas ainda é bem complicado a questão da inserção, né, em sala de aula, porque com o decorrer da idade os obstáculos se tornam maiores, né? Socialmente, como é que eles se comportam em diferentes ambientes? Como é que as pessoas, em geral, podem lidar com a criança ou adolescente autista? O que é importante destacar para as pessoas saberem e até quebrar alguns mitos? Eu acho que o mais importante é a tolerância, né? Porque, como eu já disse, as crianças autistas são muito diferentes, umas toleram também mais alguns barulhos ou têm alguns comportamentos um pouco inadequados em algumas situações. Então, a tolerância do outro, né, de entender que, naquele momento, a criança quer fazer mais barulho ou vai ter um comportamento não porque é mal educada, mas porque, daquela forma, ela consegue aguentar, suportar aquela situação. Então, para nós pais, quando saímos com as nossas crianças, o que é importante para todo mundo se sentir bem e conseguir aproveitar uma situação, né, seja um restaurante, seja um passeio, é que o outro consiga tolerar essa diferença e respeitar. Eu acho que sempre é importante, mesmo com essas situações que podem ocorrer desagradáveis, como eu disse, tem muitas pessoas bacanas, né, sempre prontas a auxiliar. E, assim, a criança autista tem que conviver. Então, tem que sair, tem que ser proporcionado passeios, viagens, convívio mesmo em praças e planejar a rotina, né? Então, se a criança gosta de ir em determinado restaurante, que vá mais cedo, que procure uma mesa que agrade a criança, que seja adaptado. Não vai ser a mesma rotina de todas as outras pessoas que não têm tanta estrutura no dia a dia. O dia a dia tem que ser mais estruturado, mas tem que ser proporcionado às mais diversas atividades para essa criança se desenvolver e ter contato com diversas realidades e pessoas, né? Isso é bem importante. Tá certo, Silvia. Muito obrigada pela tua participação aqui no Cidadania. Obrigada. Tá aí o depoimento, então, de uma mãe, né, de uma criança com autismo. Mas como desenvolver essa tolerância aí, especialmente entre o grupo de crianças? Que criança não é muito tolerante, não. Pelo contrário. É? É o adulto que não é? Isso. O adulto que tem mais resistência. A criança, principalmente quando a inserção é feita com a criança mais jovem, né, na educação infantil, normalmente é a primeira intervenção que a gente indica, né? Coloca a criança na educação infantil e a gente pensa nas outras terapias. Mas a criança aceita, a criança começa a perceber que é diferente, que tem uma outra maneira e essa aceitação vai ser bem importante. Agora, como aumentar essa tolerância? É aos poucos, né? A Silvia, a mãe, falou ali da questão da importância de uma rotina, de uma organização para a criança ficar mais tranquila. E ao passo que ela tem essa organização, aos poucos a gente vai quebrando isso e inserindo o novo, que é difícil para a criança, né? Então, bom, eu tenho dificuldade com esse barulho, com esse espaço, se eu for me adaptando aos poucos a esse barulho, daqui a pouco eu tolero melhor também. E isso vai levando ao desenvolvimento da criança. Então, a festa de aniversário que antes era difícil, aos poucos vai, tenta ficar um pouquinho, depois vai de novo. Então, são essas pequenas coisas no dia a dia, gradativamente. Então, é um trabalho longo que exige muita paciência das famílias, né? Muita persistência para seguir essas indicações, essas orientações e as terapias, né? Que são bem importantes nesse caminho. Doutora Maria Soni, e quanto assim ao diagnóstico e dos vários tipos de autismo, mas assim, uma das várias deficiências nos sentidos, né? Porque umas tem a questão da visão que afeta mais, outra, não sei. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco. Imagina assim, que... Imagina um alicete de uma caça. A entrada cerebral é sensorial. O processamento é amarrado pelas emoções. E a saída é uma ação motora. Essa ação motora pode ser verbal, pode ser gestual, pode ser de deambulação. Esse processamento, todos nós precisamos fazer. A gente não nasce modulado. O input é do ambiente e aí entra pelos cinco sentidos, pelo sistema vestibular. Afinal, nós somos bípedes e não quadrúpedes. Então, nós temos que ter um equilíbrio. E a própria excepção, a noção de como nós somos sobre as nossas articulações. Nós temos essa ideia. Isto não fica tão facilmente modulado na criança do espectro autista. Mas nós temos também um grupo de crianças que somente tem essa dificuldade neurosensorial e depois ela sai disso. E aí surge a primeira confusão. Aham, então eu curei meu filho. Não. Transtorno do espectro autista é um contínuo. A miscelânea de sobreposições... É permanente, a vida toda. A vida toda. A modificação do nível de penetrança a gente consegue. Existe algum medicamento, algo que ajude? Na verdade, a gente tem medicações para as comorbidades. Então, geralmente são crianças que têm como comorbidade ansiedade. Algumas delas têm algumas oscilações de humor muito grandes. Nós temos uma comorbidade de 4% que é epilepsia. Daí a gente tem que tratar isso. Na verdade, assim, medicações, o que a gente tem para a comorbidade? Depende de cada... Existem atualmente, circulando na rede, uma série de possibilidades. Desde um derivado da maconha, que está sendo a grande questão de discussão. O canabidiol, que é o canabidiol. Desde a erva de São João, que também apareceu um único... Férico, né? Aliás, nós vamos ter o doutor Muotri aqui em Porto Alegre pela BNEP, dia 6 de junho. Eu estou fazendo propaganda já, porque afinal, precisamos. E esse ano ele vem e a gente vai fazer um debate grande a respeito disso. Porque tem muita coisa rolando, muita coisa nova. É excitante ver a quantidade de opções. Mas como você bem disse, é um leque. E como lidar com esse leque na questão da educação? Bom, na educação a gente vai ter que primeiro entender que é um leque, né? E a gente vai respeitar o ritmo de cada criança. A gente costuma dizer que o parâmetro da criança vai ser ela mesma. Então, assim, a escola, ela vai dar oportunidades da criança se desenvolver e dar o próximo passo. Qual é o limite de cada um, a gente não sabe a priori. Então, assim, é sempre o próximo passo que a adaptação vai ser necessária. E tem crianças que têm uma facilidade, que entram na escola lendo, escrevendo, enquanto outras não conseguem passar por esse caminho. São crianças que não falam. Então, como é que a gente vai adaptar isso? Usar mais imagens, utilizar outros métodos de ensino. Então, tanto na questão escolar como na questão da intervenção, o plano é individual. E conhecendo cada criança, existem essas características em comum, que são as dificuldades da comunicação, da interação social, a presença dos comportamentos repetitivos, que em conjunto vão levar ao diagnóstico do autismo. Mas como isso vai se apresentar em cada criança, que intensidade isso vai ter, isso é individual. Então, o plano também tem que ser individual. Bom, tá certo. Agora a gente abre espaço, porque vamos acompanhar, vamos saber os destaques do Jornal da TVE, segunda edição de hoje. Olegário, muitas surpresas para os nossos telespectadores. Boa noite, Lina. Boa noite. Muita surpresa, surpresa nos bolsos e as mãos, os motoristas não perderem tempo. A partir de domingo, a gasolina fica mais cara, um aumento de 22 centavos por litro. A verá também um reajuste de 15 centavos no preço do diesel. A reportagem conferiu a movimentação nos postos de gasolina, e que muita gente vai ser pega de surpresa. Voltando da praia, vai abastecer o carro e vai pagar mais caro pela gasolina. E também a gente acompanha a movimentação, e vai acompanhar ao longo de todo o jornal, movimentação pela BR-290, a Freeway. A gente vê imagens agora ao vivo das câmeras da Concepa, acompanhando a saída da capital estimativa da concessionária que administra a BR-290, de que 114 mil veículos sigam em direção ao litoral para aproveitar este feriadão. Só hoje são esperados 60 mil veículos. E um outro destaque do jornal, logo mais às 7h30 da noite, é também um protesto inusitado dos servidores do INSS aqui da capital, que utilizaram roupas de banho para protestar pelas más condições de trabalho. Esses destaques e outras notícias, logo mais às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho, é só ficar ligado, né, Lugar? Daqui a pouquinho a gente já vai acompanhar as notícias do dia. Agora, a gente continua aqui no Cidadania, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos agora com a segunda parte aqui do programa, falando sobre autismo. Só que antes, eu quero perguntar, você, por acaso, já parou para pensar como é possível para uma pessoa com deficiência física tomar banho de mar? Acompanhe, então, agora o comentário da Mariana Baile. A minha dica de hoje é para as pessoas com deficiência que querem tomar um banho de mar. Ali na beira da praia de Capão da Canoa, a Faderz, em parceria com a Prefeitura, está realizando o projeto Praia Acessível 2015. Esse projeto está sendo retomado nesse final de semana e oferece aí a oportunidade de banho de mar para as pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida. Lá você vai encontrar as cadeiras de rodas anfíbias, aquelas cadeiras que são próprias para entrar na água e tomar banho. Ali, os profissionais da Faderz, a equipe de saúde, fisioterapeutas, vão estar dando toda a assistência para as pessoas tomarem banho de mar, aproveitar o verão, um pouco de lazer, entretenimento, em companhia ali dos familiares, amigos e das pessoas que estão curtindo a beira da praia. Para fazer o seu cadastro é muito simples. Você chega na beira-mar de Capão e se dirige ao quiosque da Unis, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, que está em parceria com a Faderz, realizando esse projeto. Ele acontece todos os finais de semana, desse mês de fevereiro até o dia 1º de março. Sempre nos sábados e domingos, das 9 da manhã ao meio-dia e das 3 da tarde às 6 da tarde. Qualquer desses horários, basta chegar lá e aproveitar o verão. É gratuito esse projeto, todos podem participar. Uma dica cultural de hoje, Mariana Baierle para o Cidadania. Seguimos a conversa aqui no estúdio com a psicóloga, doutora em psicologia, maúchas e fuentes e com a neuropediatra, doutora Maria Sônia Gergen. O diagnóstico é feito cada vez mais cedo, mas quais são as primeiras manifestações de uma criança que tem autismo? Certo. Isso é importante, que na verdade o diagnóstico é clínico. Os exames complementares são feitos para a exclusão dos quadros que mimetizam ou que se convivem. Sim, dentro desse espectro que a senhora falou. Do transtorno neurodesenvolvimental, então, os diagnósticos diferenciais. E pensando também na etiologia. Cada vez mais a gente sabe que existem alterações genéticas, nonsense mutations, que a gente chama, que, bom, podem estar naquela família. Ou então, como os americanos gostam, runs in the family. Quer dizer, tem gente que tem na família um nível muito pequeno, conseguiu evoluir, é um nível leve, não é, de penetrância. E aí tem um filho que vai ter algum grau diferenciado. E nesse caso, que para nós é importante, é que seja de uma equipe interdisciplinar. Uma única pessoa fazer o diagnóstico é muita onipotência. Não só uma neuropediatra, mas é neuropediatra, psicólogo. Não, é neuropediatra, psicólogo e nas áreas que mais se precisa. Por exemplo, onde não tem a inibição neurosensorial, o terapeuta ocupacional é fundamental. A linguagem, comunicação, que é uma área comprometida, o fonoaudiólogo é essencial. E aí tem outras técnicas que a gente pode ajudar, como a musicoterapia, como, bom, eu faço parte de um grupo recente que estava com um trabalho iniciando de, um trabalho de desenvolvimento, que a gente capacita os pais, e não exclui os profissionais, mas assim, capacitar os pais a interagir com as crianças, no nível certo. Não adianta a criança estar no nível, digamos, que ele não tem nenhuma atenção compartilhada e querer fazer um brincado faz de conta. E como trabalhar com os colegas das crianças, assim, para que haja essa interação? Há algum trabalho específico também, por exemplo, em sala de aula? Há algum trabalho específico? O trabalho que se faz, principalmente com o papel do próprio professor, né, e o auxílio dos especialistas que colaboram, é de mediar essa relação da criança com o seu colega. Então, às vezes, a gente precisa traduzir para o colega qual era a intenção do colega, né? Qual era a intenção da criança com autismo, que não era pegar simplesmente o brinquedo, às vezes, era uma aproximação, né? Então, às vezes, é essa mediação, esse meio do campo, né? Como a gente faz, às vezes, com as crianças em casa, entre os irmãos, então, não, faz assim, o que ele quis te dizer foi isso, quem sabe tu vai lá e oferece para ele. Então, tem coisas que, claro, né, o conhecimento vai nos levar, mas as ações são simples, às vezes, né? É possibilitar isso. Mas só queria enfatizar um pouquinho mais a questão do diagnóstico, que, como a doutora Maria Sonia falou, não é laboratorial, né? É artesanal. Então, assim, é um trabalho procurando esses profissionais, o que que se faz? É uma boa entrevista com os pais para entender... Isso é como a observação dos pais. Dos pais. O que que os pais trazem para você? Eu falei a primeira questão que os pais trazem. E eu acho que muito importante é sentir essa pulguinha que a mãe percebe, né? Hoje em dia, o que a gente tem tido como principal busca ainda é o atraso de linguagem. Então, assim, meu filho tem dois anos e não fala, né? Eu vejo que o coleguinha já está falando algumas coisas, apontando, o meu ainda não. Problemas de sono, que são questões que aparecem como conjunto, né? Não dormem, não dormem quase... Criança que dorme pouco. Dorme pouco do animal. Então, são fatos concretos que muitas vezes motivam os pais. E a questão do olhar que falam? O olhar, ele tem essa questão, mas não é... É importante a gente dizer que não é um sintoma unicamente que vai dizer se a criança tem ou não autismo. Algumas crianças vão ter essa qualidade diferente, sim, do olhar, de não usar o olhar como um meio de comunicação, de não sustentar o olhar enquanto conversa. Mas isso quando uma criança é muito pequena, às vezes é difícil de perceber, né? Às vezes até adulto, né? Tem muitos adultos que não sustentam o olhar dentro de uma conversa. E anterior à linguagem e o precursor, né? A primeira questão que a gente pode observar, e hoje a gente tem feito já diagnósticos, pelo menos assim, né? Hipóteses diagnósticas para já fazer um acompanhamento precoce, mesmo sem fechar, né? Sem bater o martelo naquele diagnóstico, com crianças com um ano, um ano e alguns meses. Então, assim, que é essa habilidade que a doutora falou da atenção compartilhada. Então, uma criança que não te chama, que não busca a tua atenção para te mostrar as coisas do entorno dela, o que chama a atenção, o brinquedo, e não só para solicitar. Porque é diferente uma criança que diz que quer a água, que quer a ajuda do pai para abrir uma porta, e uma criança que simplesmente mostra algo que lhe interessa. Isso é repartir, né? Isso é compartilhar, isso é social. E isso é uma habilidade que antes de um ano de idade, as crianças já começam a apresentar. E essas crianças, muitas vezes, vão apresentar esse prejuízo. Então, a forma que a criança vai brincar, a Silvia falou, né? Acho que falou bem como é que ela observou no dia a dia. Então, qual é o tipo de brinquedo? É um brinquedo, às vezes, diferente? Fica só num brinquedo? É diferente da preferência que as crianças têm, porque tem uma intensidade maior, né? Esse diagnóstico precoce, ele vai poder permitir um adulto mais feliz, mais trabalhado? Certamente. E essa questão da comunicação pode interferir ou não, ela não pode ser trabalhada? Modifica porque você vai ajudar essa criança a imibir aquela não modulação do aporte sensorial. Você está ajudando ela a diversificar, a poder continuar e se engajar numa atividade, para poder crescer junto e não apenas ficar no mundo em que o aporte sensorial fica numa sobrecarga muito grande para a criança. Doutora Mausha, assim, 30 segundos, bem rápido, assim, existem adultos, né? Que são considerados, assim, verdadeiros gênios, né? E que foram diagnosticados autistas. Como explicar? Na verdade, isso... Nem todo gênio é autista, nem todo autista pode ser gênio. Não, isso está dentro até mais de um estereótipo que a gente tem, né? E que aos poucos a gente tem quebrado esses mitos, que é a questão dessa inteligência, dessa genialidade escondida. O que a gente observa, infelizmente, é o contrário, né? A maioria das crianças com autismo apresentam também deficiência intelectual. Algumas crianças que não têm, que têm a inteligência preservada, como elas têm como características o interesse mais restrito, muitas vezes elas ficam muito boas naquilo que elas fazem, porque elas têm a atenção focada naquilo, né? Então, elas têm essas ilhas de habilidade. Não necessariamente são pessoas geniais, porque elas vão ter, às vezes, dificuldades em outras questões simples, mas elas desenvolvem a inteligência para o que interessa mais a elas, né? E a gente pode tornar isso adaptativo e bom para a vida delas. Doutora Maúcha, doutora Maria Sônia, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Lembramos que o nosso endereço lá no facebook.com.br.cidadania.tv aguardamos a sua contribuição, a sua sugestão de assuntos. Uma boa noite, um bom final de semana. Um bom final de semana.